Oi, seja bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Eu quero te fazer um convite para conhecer um pouquinho do que é o meu trabalho. Dê uma olhada aqui nos vídeos. Olha, você vai encontrar as pautas sobre saúde, comportamento, política, pautas aqui que possam fazer diferença nas nossas vidas. E claro, com a minha opinião e o seu comentário, a gente cresce juntos. Muito obrigada pela presença aqui. Espero que você faça sua inscrição e também se torne membro do meu canal. Aqui inúmeras vantagens, inclusive uma foto minha com você aí autografada. Conheça as formas de apoiar o canal.